Música Tá dormindo, me acordaram Ah, favorada, não sabia se era verdade ou mentira Ah, não sei explicar, foi muito bom Por enquanto eu deixei guardado no banco Até eu me resolver o que eu vou fazer Sou da loja do Bazar Mundo Real E venho comprar o teu Trilegal aqui, pode vir comprar aqui que eu sou pequeno Música Música